e começamos aqui mais uma novela pessoal tranquilidade aí com vocês né tudo firmeza chegamos em fortaleza novamente clima de muita chuva viaduto uma vespazinha a vinho deve ser legal andar nessas quem chegou agora galera que é um daily vlog eu filme o dia a dia briga de formiga montagem de ar-condicionado dunas né que eu tô querendo ir já já só almoçar se o nicola foi o colega meu quero inaugurar essas câmeras lá nas dunas né por outro lado eu tô tô meio baqueado aqui pra descansar e ficar pronto pra noite a gente vai um algum jantar algum show ao vivo né aniversário da encrenca mas tá gostoso o clima pra ali tá chovendo ó olha como a câmera pega melhor temos um renegade diesel 40 mil quilômetros longitude preto 4x4 9 marchas temos um s10 aqui no canal também High Country 4 anos e 9 meses apenas 25 mil quilômetros toda emplastificada ainda zerada e como eu disse eu filmo dia a dia né preço de revisão do s10 baterias eu acho que já foi duas no s10 e eu acho que já é a segunda aqui do renegade ou é a primeira segunda as duas foi comprada uma e ganhamos uma garantia né colocou outra assim que tava estendendo a garantia vou pedir uma sirene 7 tons que eu já tinha aqui né tá só poeirinha tá sirene 7 tons pedi um cabo do android vou pedir não é contigo não não achei a sirene ela disse quando você faz uma pergunta né que horas são tal tal tudo ela tudo a Siri fala temos um kit de sobrevivência aqui compressor cinta né cinta de de rebocar alguma coisa aí eu vou pedir o cabo de android um suporte aqui para capacete e um para o retrovisor para poder colocar o celular aqui ó eu tenho um cinto de cabeça aqui mas tá eita soluço tá muito feio eu vou comprar minha terceira sirene eu tinha uma na s10 tinha uma aqui que molhou ela tem 7 tons né aquela ré de caminhão bombeiro é megafone você aperta o botão e fala né a sua voz sai ali fora duas mulheres velocidade baixa também é proibido pessoal e perigoso a velocidade que o homem caiu aqui hum? a velocidade que ele tem ele tem sim essa lambretinha aí corre a velocidade mínima é a metade da máxima se for 80 você não pode andar menos de 40 vamos dar uma moçadinha aqui no lugar aqui perto e vamos posto praia ali direto galera a BR a tá vendo aqui né ó aqui direto sai lá em beberibe sucatinga aquelas praias lá que a gente a gente sempre vai né 80 quilômetros só ir direto aqui galera a BR lá aqui né como você tá vendo lotado lotado feriado né tá tudo lotado dá uma paradinha aqui na farmácia ó piscina aqui caixas d'água shopping eusébio mcdonalds cês lembram quando eu comprei esse s22 ultra? foi aqui que eu eu dei os um até num cartaz aqui né tá aí os cartaz passou? cadê farmácia? um extrafarm ali Um S10 Recal Trevinho Top O cara pegou aí nossa última vaga E tá saindo o Renegade Vindium Verde quer dizer Eu tinha um Renegade dessa cor Flex pessoal Olha a pasta se tem escova Dura Prox parece Aí galera Eu tinha um Flex Longitude 2018 Daquela cor Ele é verde é porque a câmera não pega Ele é preto de noite Amarok 4 Motion O carro tá lotado Tem uma cinta aqui de cabeça Mas tá muito foló Olha aí Tirar mais um pouquinho aqui do meio da estrada Eu pensei que esse Renegade ia sair Tenho que comprar um repelente desse Vou ver se eu desço Ali depois da Amarok tem cara que Tem cara que Que cabe um carro aqui Depois da Amarok Tem uma cruz Será que é só ambulância Será que é só ambulância Estacionamento pra ambulância Será Eu vou dar uma paradinha aqui É três minutos Quem vai falar Tchau 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 Tá aí, é três minutos Talvez eu nem saia de perto do carro Cadê minha chinela? Subiu minha chinela Tá aqui uma Estamos aqui no Eusébio Almoçar aqui Ligar para o Unicolor E posto praia Galera, aqui eu não quis pedir Mas eu já Não quis pedir, não quis falar, né? A encrenca aqui do lado Tudo atrapalha Eu já pedi um suporte Deixa eu mostrar aqui a foto a vocês Eita Tá de aélio Falou bom dia Tá muita raiva de gente Que não tá no meu número aqui Que não tá na É sem resposta Não tá na agenda Chegou a mensagem de texto aqui E ligação é silenciada Aqui também Ó galera Como é O iPhone tem uma função Que massa Que o Android não tem Já quer Crenca já quer Ela disse que vai na PagMenos Aí tem uma PagMenos aqui em frente Eu nem vi Aqui tem uma função Galera, ó Telefone Ó E quem me ligar Não tiver na agenda Quem me mandar mensagem Olha aí Ela é silenciada E também dá uma função Não, não chega, né? Cadê? Ó Silenciada Desconhecidas Ó Tem muita função, ó Bloqueadas Espera Ó Desconhecidas, ó Quando a pessoa me liga E não tá na agenda Ele nem toca Ele nem chama, né? Chegou uma mensagem aqui Silenciada Quando é ligação Nem toca Quando é coisa O SMS ainda chega É Sim, vamos lá Quero comprar uma escova Uma pasta E um repelente Que ainda tem, né? A gente usou lá no Fabrício Lá nas Mutuques Mas é o vencimento Vencimento Fabricação 2019, né? Era pra ter o vencimento Aí tem que procurar Outro canto Pra dizer, né? Dois anos A partir da data De fabricação Deve ter uma coisa assim, né? Tá geladinho Será que é Será que tá em dia ainda? Dezenove, né? Dezenove Tem dois mil e dezenove Tem dois mil e vinte Vinte e um Vinte e dois Três anos É chato Eu tenho que procurar Outro canto Pra saber Um exemplo, né? Dois anos A partir da data De fabricação Deve ser, né? Já tá com três Eu vou comprar um outro Ali Aqui em Fortaleza Tem muita Kombi, viu? Muita range Maroxana aqui Tá com pneu top Para o Black Piano Aí o René Black Chegou de Quixadá Agora Galera Meu Instagram é Brito Almeida YouTube Tudo junto Espero que tenham gostado De mais uma resenha Fiquem com Deus A gente se vê na próxima Valeu